Everybody, everybody, everybody gets me wrong Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra você já deixar aquele like maroto E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o show de uma das bandas mais influentes do heavy metal nacional O Viper, banda criada em 1985 O Viper que fez show aqui no Rio no dia, no último dia 30 de julho de 2022 Um showzaço, estive lá, vou comentar aí sobre o que eu achei dessa nova formação do Viper Então aí pra fazer um breve resumo, a gente sabe que o Viper foi a banda que apresentou pro mundo O André Matos, o maestro, falecido maestro André Matos Acho que depois passou pelo Angra, formou o Xamã Teve seu retorno aí no Viper em 2012 Então o Viper, pra quem não conhece, lá no início, na época do André, nos primeiros álbuns No Soldiers of Sunrise e no Tito of Fate O Viper tinha uma influência muito forte ali do Halloween, do Iron Maiden Tinha um som bem característico, bem puxado pra essas bandas E depois com a saída do André, Pete Passarello, baixista Aliás, uma figuraça, acabou assumindo os vocais E gravou o Evolution, na sequência como a Rage Viper que não tem uma discografia muito extensa Mas os primeiros trabalhos do Viper, principalmente os três primeiros álbuns Na minha opinião, álbuns fantásticos Eu que já assistia alguns shows, tive a oportunidade de assistir alguns shows do Viper aqui no Rio Inclusive, como o Felipe bem lembrou no sábado As primeiras apresentações do Viper aqui no Rio de Janeiro No Instinto Caverna Caverna 2, ao lado do Canecão, ali próximo ao Rio Sul Que é daqui do Rio, vai se localizar Os primeiros shows do Viper aqui foram lá no Caverna Tive a oportunidade de assistir lá Depois assisti em outras ocasiões Tocaram no Circo Voador, no Teatro Rival Abriram o Show do Kiss em 2012 Estava presente em todas essas oportunidades aí E agora assisti com a nova formação Com o Leandro Cassolo nos vocais Kiko Shred na guitarra, na bateria No lugar do Guilherme Que tá tocando aí Que tá trabalhando, na verdade, com os irmãos Cavaleira Que tá de hold do Igor Cavaleira Que tá fazendo a turnê pela América Latina A gente teve o Marcelo Campos Baterista do Salário Mínimo Que, aliás, cumpriu muito bem ali O seu papel sensacional Inclusive fez um discurso bastante Bastante passional Viper que ele falou que é uma das bandas preferidas dele Então ele tava muito feliz de estar fazendo esses shows aí Substituindo o Guilherme E, cara, o show foi sensacional O Leandro caiu como uma luva Falei isso pra ele, inclusive, lá no sábado Ele caiu como uma luva Nos vocais do Viper Acredito eu, pelos singles que o Viper soltou O Under the Sun E o Freedom of Speech Tá numa linha Bem lá dos primeiros álbuns Ela tem uma levada, inclusive, um pouco mais Eu achei um pouco mais puxada pro hard As duas músicas bem legais E ele falou que eles vão soltar mais um single agora Aí, em breve, provavelmente, nas próximas duas semanas Duas ou três semanas Que ele falou que tem uma levada mais rápida Então, o material deve estar bem mesclado Mas remetendo aquele Viper Da galera das antigas Que conheceu o Viper lá naqueles primeiros álbuns Aqueles dois primeiros álbuns, principalmente Eu acredito que o material vai estar nessa linha aí O show foi, cara, sensacional Todos aqueles clássicos que a gente já conhece do Viper Coming from the Inside To Live Again A Cry from the Edge Knights of Destruction Dead Light, Coma Rage Evolution Rebel Maniac, que não podia faltar Tiveram as duas músicas novas Teve o cover do Queen We Will Rock You O Viper que tocou no Rock Experience Que é uma casa Tem uma capacidade pequena O público foi pequeno Mas eu acho que a troca de energia do público e banda Acho que foi sensacional Curti muito, cara E como eu falei lá pro... Eu sei que... Eu sei que é uma declaração polêmica Mas como eu disse pro Leandro lá Cara, ouso dizer que essa apresentação do Viper Em termos de energia O set eu achei sensacional Em termos de energia, cara Eu achei que foi tão bom Quanto a apresentação que eu assisti No Circo Vador Pra mim Aquela foi magistral também Com o André Essa apresentação que o Viper fez com o Leandro agora No Rock Experience Sensacional Uma pena do público Tão pequeno aqui Os caras mereciam estar tocando Pra milhares de pessoas aí Que é sensacional Eu acho um som sensacional Sempre achei, desde que eu conheci o Viper Lá no finalzinho dos anos... Dos anos 80 Ali, início dos anos 90 De cara já curti Sempre acompanhei a banda Então... É... Gostaria de... De estar vendo a banda tocar aí Pra milhares de pessoas Né? Mas foi um show sensacional Agradecer também Ao Leandro Cassuero Ao Kiko Ao Felipe Ao Pitch Pela recepção É... Aliás, eles atenderam todo mundo Me atenderam e atenderam todo mundo lá Então eu tive oportunidade De conversar com a galera Tive oportunidade De sentar do lado do Felipe Lá enquanto ele Autografava o meu material É... E trocar umas ideias com ele Troquei ideia com o Leandro Com o Pitch Então, cara Foi uma noite sensacional Acredito que todo mundo Que teve oportunidade De estar lá Curtiu Do you know Lovin' Do you feel Lovin' Do you know Lovin' I'm on me Então galera Esse aí foi o resumo Do que rolou Do show do Viper Aqui no Rio No Rock Experience E o novo álbum Saindo em breve Timeless Espero que saia logo E é isso aí Cara E antes de encerrar Vou pedir pra você Deixar nos comentários Se você curte Viper também Se você esteve no show Se você foi em algum outro show Do Viper Deixa aí pra mim nos comentários E é óbvio, cara Se você Não é inscrito do canal ainda Se inscreva Deixa aquele like aí pra mim E a gente se vê Numa próxima oportunidade Valeu Fui